Mas a música que eu vou mostrar pra vocês é Moça Bonita, então ela é, eu fiz em Mi menor, em Mi maior, em Mi menor, em Mi maior. Mi maior pode dar aqui e pode dar aqui, né? Tem vários lugares de dar. Então pra ensinar a melodia é assim. E outra coisa, a harmonia dela, ela é uma harmonia única pra todos os versos, pra introdução, não tá como é? Sempre essa mesma harmonia. Moça toda vira só nessa harmonia que eu fiz agora. Começa no Mi, Mi maior, perfeito. E depois vai logo assim. Ré, bemol menor, quinta diminuta e século, né? E depois, prepara pro Dó, menor sustenido. Sol, sol sustenido. Dó, menor sustenido. E aqui eu boto o mesmo acorde com baixo de Si. Dó, Lá. Depois Si e Mi, de novo. Aí vai pensar a corda aqui de Sol sustenido, mas com baixo. Sol sustenido com baixo. E Ré sustenido. Aí vai pra Dó, menor. A mesma coisa, com baixo em Si. Lá, esse diminuto aqui, lá, subiu, diminuta. Si. Com baixo de Lá. E depois Mi. Isso aí você vai repetir o tempo todo essa música. Tem que ver, rapaz? Bora. Moça bonita, o seu corpo cheira Ao botão de laranjeira Eu também não sei se é Imagine desatino É um cheiro de café Ou é só cheiro feminino Ou é só cheiro de mulher Moça bonita, o seu olho brilha Qual estrela matutina Eu também não sei se é Imagina a minha sina É o brilho puro da fé Ou é só brilho feminino Ou é só brilho de mulher Moça bonita, o seu beijo pode me matar sem compaixão Eu também não sei se é Ou pura imaginação Pra saber você me ver Esse beijo assassino nos seus braços de mulher Aprendeu? Eu também não sei se é Eu não sei se é